Atividade, hein? Olha de gol a gol, hein? Tiago guarda! Tee! Ai! Descobren! Descobren! Guarda time! O que? O que? O que eu estou fazendo? Está na mesa da liga. Vamo bater direto, porra! Vamo dançar! Vamo dançar! Pega aí! Não tem falta não, né? Agora tem, né? Valeu! Atividade, hein? Atividade! Boa, Breno! Atividade! É nossa! Ai, ai, ai! Já começou! Boa, Breno, porra! Boa, Luquinha! Vai, 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 vai! Vamo! 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 Não, é sua. Linda. Soltar essa bola, hein. Não chuta, não. Soltar essa bola. Bate! 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 Upstairs! Boa bola, Raia Porra Troca, troca, troca Troca Atividade, hein Boa, Pondé Pra cima Boa, João Guilherme Boa, João É porra